Eu tenho a certeza que beija não é só bonita e inteligente, mas também muito virtuosa também, não é beija? Vamos minha filha, venha para o seu lugar. Nós estamos falando do inferno, beija. O inferno é o lugar para onde todos os pecadores vão. Todos aqueles que com seu comportamento ofendem a Deus nosso Senhor. Senhor, aquele que só uma vez na vida tiver uma visão do inferno, nunca mais esquecerá. Labaredas subindo do chão como paredes de fogo, ardendo numa grande fogueira alimentada por carne e pecados humanos. Mas não é só nossa carne que queima, é nossa alma que arde, perdida para Deus e para sempre. Condenada a nunca ter paz. Nunca!